salve galerinha na crox games estamos junto novamente para mais um vídeo eu sou o crox e hoje nós vamos de batalha nova york para mais uma luta quem não viu a última luta aí vou deixar o card no final sempre e hoje tem uma luta que vai lembrar muito eu lembrei muito do street fighter cara street fighter é aquele do fliperama a gente jogava muito ele lembrei dele porque teve um detalhe aí que eu vou tá comentando no final enfim vamos para a primeira luta hoje tem duas lutas galera vamos aqui com o flip vamos enfrentar esse bicho aí na case no ground ele é muito difícil tá galera é uma luta é muito difícil aí vamos lá lutar na grade aqui é complicado que não tem arma não tem nada para dar na cabeça dele então vai ser difícil então o episódio de hoje está irado deixa seu like inscreva-se no canal e achando o sininho para ficar ligado em tudo nós vamos postando e também compartilhe o vídeo com seus amigos para nos ajudar aí galera daquela forcinha vamos lá esse lio flip acho que é assim que se pronuncia ele é um pouquinho difícil é rápido forte e vamos para grade essa aí nessa grade aí galera não tem como é esse cara jogar a arma né nenhum nenhum objeto para a gente poder tá utilizando já chegou na minha lata velho então entrou entrou meu combo isso é bom entrou o combo tá bom ó de novo 2 combos beleza tô aqui agora mais técnico depois de um tempo você começa a aprender a jogar você fica mais técnico na luta e aí eu quero pegar e jogar na grade ah ele que me jogou beleza ah tá de sacanagem vai quebrar a porta na minha cabeça rapaz vai tomar vai não foi para grade ah sai sai ó cara é bom velho cara é bom esses caras luta sem camisa né com a coca aparecendo sempre é que isso beleza vamos lá no estilo né vai para grade aí e show ó toma achei que esse porco não quebra não hein essa grade também não cede né mesmo opa peguei peguei ah não foi para grade peguei de novo um socão no meio da força beleza ó deu mole peguei e joguei ele para o alto a defender não acredito jogou para grade vou perder meu blazer não não deixa não ah vou perder vou perder aí ativei meu blazer consegui ativar no último instante hein galera agora é só pegar ele então peguei fácil ó arrancar sangue da cara dele toma um cutuvelada beleza garotão agora você vai para grade de novo ó vai para grade que aqui a estratégia do jogo né é jogar na grade e descer a porrada ah defendeu recuperou muito rápido tá toma toma aí ó pega assim ó ó pegar assim ó ó peguei dois soco que todos eu sou comigo vou te pegar toma na grade afastar aqui rapidinho eu errei e derrou quase que pega na minha orelha ó derrubando cara meio capoeirista também né ó vai para grade Cabeçado na grade. Toma, amigável. Aí, garoto, ele trouxe o combo. Boa, o sangue dele foi lá no final. Toma, agora é de chute. Chute feio, cara, né, rapaz? Que chute feio. Beleza. Hum, defendeu. Ó, ó, ó. Rapaz, o cara é bambu. Os caras, olha o sangue dele. Recuperou já rapidinho. Agora ele se recuperou e veio pra cima. Virou o catiço aqui em cima de mim. Toma, vai pra grade. Então, né, se você quer bater com os outros, vai pra grade. Joelhado na boca do estômago. Olha aí o abdominal, senão vai ter uma porrada. Beleza, me pegou de novo. Ah, meu braço não. Hum, belo golpe, belo golpe. Beleza, opa. Ó, cara, garotão. Vai pra grade. Deu mole. Toma grade, ó. Estourar o sangue dele ali. Beleza, dignou. Jogar pra grade aqui. Ai, tomou três soquinhos. Grade, ó. Agora é descontando. Hum, hum, hum. Só dá uma pegadinha, velho. Pega ele, velho. Vai, fidei, já tá no final. Toma um soco no meio da fuça. Desmaiu, bicho. Bora, joga pra grade. Ó, outro soco no meio da fuça. Queria dar um nocaute dele no soco, maluco. Mas não dá, o cara não cai. Ó, agora sim. Se pegar, é ela. Hum, rapaz, o cara acordou, hein. O cara acordou do nada, maluco. Do nada. Aí, ó. Show. Vai, vai. Vai, no blazer, no blazer. Aí, garoto. Muita porrada, muita porrada. Toma. Tuvelada, vai dar nocaute? Não deu nocaute, não acredito. Rapaz, o cara tomou um do Raze, ele se recuperou rapidamente. Que isso? Aí, ó. Toma, assim que se recupera. Vai pra grade, então. Vai ficar vermelhinho. Ó, toma. Apavão, com a life dele todo. Tem jeito, não. Toma, pra grade de novo. Vai, ae. Finalmente, nocaute nesse miserável. Fiquei todo arrebentado, mas foi nocaute. E agora, uma ceninha. E vamos pra luta que me lembrou Street Fighter. Mas foi um detalhe simples, galera. Simples, bobo, né? Mas é um detalhe interessante. Vamos lá. Deixa eu só passar essas frases aqui que eu vou ganhando, ó. Ó, ó, beleza. Vamos lá, deixa carregar. Vamos ver aí, ó, a ceninha. Vamos ver a ceninha. O cara falando que eu detonei. Você detoneou, cara. Você é bom demais. Vamos embora. Pegar seu carro agora. Partiu. Tá cansado de lutar esse cara, né? Aí, ó. Ó. A gente já conhece essa turma aí. Já vem me encarar, mano. Já vai me encarar, mano. Já vai me encarar, mano. Já juntou a galera. Ó, os caras aqui. Aquele bicho sempre tá ali. Os caras já juntaram, mano. Opa, jogou no meu carro. Amassou meu capô. Agora o pau vai quebrar. Já falava do cara lá atrás. Do carinha, mas não deu não, hein. Beleza. Vamos carregar aí o load eterno desse game. Se rapaz, esse jogo tem um load que eu vou te falar. Mas vamos que vamos. Bora. Enfim. Enquanto isso, clica aí no botão do like. Opa. Já começou. Já comecei tomando porrada, maluco. Credo. E eu falava clicar no botão do like aí, mas não deu tempo. Beleza. Agora vocês vão ver o que eu lembrei do Set Fighter, galera. Saca só. Então, mano, eu vou quebrando o carro. Na moral, velho. Eu vou quebrando o carro igual lá. O Ken, Ryu, lá. Chulim. Todo mundo quebrando o carro na fasezinha lá do Set Fighter. Eu não lembro qual que era o Set Fighter. Se é o Set Fighter 2. Eu acho que é o 2, né. Ó. Maravilha. Aquela famosa entradinha. É aquela entradinha muito boa. Toma ali o Blaze, maluco. Tô errando cansante do bicho, hein. Boa, garoto. O Magic. Ele é o Magic que veio me encarar. Olha, faz sua mágica aí, maluco. Toma. Depois de uma luta intensa, o cara vai lutar ainda de novo. Opa. Eu vou quebrar esse carro todo. Vou fazer igual o Set Fighter. Vou quebrar esse carro. Oh, miserável. Sabe aí. Vou quebrar esse carro todo. Ó. Agora, do nada, ele acorda, velho. Sai aqui. No meu carro, não. Ali é o meu carro. Ali é o carro dele. Então, vamos quebrar o carro dele, né. Beleza. Aí, ó. Vou pegar ele. Vou jogar lá pro carro dele. Vai pra lá. Eita. Quero que você vá lá pro lado. Aqui não. No meu carro, não, maluco. No meu carro, não, maluco. Toma. Agora, vou vim pra cá. Vou te dar uma porrada. Do chão. Vem, 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 maluco. Vem, vem. Vem. Aí, ó. Vem, Otávio. Toma. Opa. Toma o socão. Peguei. Joga no carrinho. Agora sim, ó. Set Fighter. Uh. Quebrei mais uma pancada do carro ali. Mais uma janelinha. Vamos lá. Joga na outra janela. Vê se vai quebrar. Uh. Quebrei a outra janela. Muito bom. Fala só a janela lá de trás, hein. Vou jogar ele aqui. Ih, Blaze. De novo. Maravilha. O carro podia quebrar tudo, né. Ó. Toma. Hum. Eu acho que se jogar de novo nessa porta, deve ficar de novo. Nossa, mas ele ficou muito moído. Mas eu moí o cara todo, mano. Ele se levantou ainda. Uh. Caralho. Ó. Porrete. Toma. Uh. Aí, sacanagem. Não esbago não. Não esbago não, maluco. Não esbago não. Não esbago é roubo. Vou te dar porretada. Ó. Ó. Vai. Ó. Desenável, né. Como é que pode? Tá com o fantasma. Beleza. Uh. Quase que eu peguei ele, galera. Quase. Eu quero quebrar aquela última janela ali. Vou quebrar aquela última janela ali. Vou quebrar. Vai ver se não vou. Aí. Só jogando pressão pra baixo. O sangue dele não desce, né. Os caras ali ficam me empurrando. Vai pro carro aqui de novo. Então toma no carro. Vê se quebra mais. Uh. Quebrou mais, maluco. O carro foi muito amassado agora. Vou jogar de novo aqui. Vamos quebrar essa porta toda aqui, ó. Seu carrinho vai ter um prejuízo. Como é que você vai explicar isso pro seguro, rapaz? Agora sim. Janelinha aqui no final. E... Um. Finalizando quebrando a janela no final. Muito bom. Lembrei muito Street Fighter quebrando o carro. Só que com a cabeça do cara, né. Show de bola, galera. Fica aí com a última ceninha. Que eu vou partir. Fique ligadinho no canal pra mais episódios de Death Jam. Tamo junto. É nóis. É Krox Games. Valeu! Valeu!